No Brasil, o empreendedorismo vem por necessidade. A maioria das pessoas que iniciam o negócio são desligadas de alguma empresa, se veem atordoadas, não conseguem uma recolocação depois de seis, nove meses e vão empreender como podem. Então ele copia o que viu numa feira, copia o que viu na internet, copia o que viu num concorrente, num cliente, e não leva em consideração a atualização técnica. A pessoa inicia como pode, então ele vai, pega uma foradeira, um motor, um eixo, fala com o soldador lá, mete bronca e sai misturando. Só que isso funciona quando ele tá pequeno, quando ele tem. Escala, isso não funciona mais, porque ele paga pra trabalhar. Aí o que ele faz? Ele reproduz aquele tanque idêntico. Ele pega lá três, quatro tanques do que ele começou. Então ele pega um tanque de mil, tem quatro tanques de mil, com a mesma hélice, mesmo motor. Funciona? Claro que funciona. Só que ele não se atém que tem gente que tá começando agora, tem uma hélice com um tanque só, investiu um décimo do que ele investiu e fatura o que ele fatura. E ele não se preocupa em olhar pro lado. Então esse cara é o nosso cliente, que tá atrás de performance, que tá atrás de atualização técnica, geralmente é uma pessoa mais jovem, que tá entrando no mercado ali e tá disposto a arregaçar as mangas e falar eu vou trabalhar duro, mas eu vou também investir aqui em tecnologia. Então por isso que se criou uma cultura no Brasil que o cara tem uma hélice só e sai produzindo. Obrigado. 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 Obrigado.